Gabriel Jesus, Pau de Render, mais grana para o Verdão. Inácio Ramírez, na mira do Palmeiras, olha aí, atacante uruguaio, bom, hein, torcedor? E também, Rony e Palmeiras se acertam. Agora vai, meu Deus! Carta na rede, muito mais que 90 minutos, então, roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, é, torcedor? É com muita palestrinidade que eu venho aqui nesse canal para mais um vídeo. Então é o seguinte, vai aí embaixo, se inscreve, amassa o like e clica no sininho para fortalecer. Torcedor, para dar aquela dica marota, esse vídeo é patrocinado pela Connect Plus, clicando no primeiro link aqui embaixo, você vai lá na Connect Plus, vai conversar com o Richard, ele vai te apresentar ótimos preços. A Connect Plus você consegue assistir filmes, jogos de futebol, de esportes em geral, séries, desenhos, tudo e jogo do Verdão. O jogo de hoje do Palmeiras, no Allianz Parque, ele é transmitido pelo Premiere. Então, para você assistir esse jogo, clica aqui embaixo, conversa com o Richard, ótimos preços, preços acessíveis, torcedor. Isso que importa. Primeiro link, menciona aqui o Carta, fechou? Família Palmeiras C! Eita! E aí, torcedor, é o seguinte, torcedor, torcedora, o Gabriel Jesus está sendo pretendido pela Juventus da Itália, e a Juve, né, está querendo pagar uma boa grana. Então tem muita coisa aí. O Palmeiras ainda tem uma fatia do Gabriel Jesus, se eu não me engano é aquela coisa de clube formador, que ali ele tem 5%, e nisso daí o Palmeiras arrecadaria 16,1 milhões. Nisso daí, como o City pode não disputar o campeonato europeu ano que vem, muitos jogadores podem sair do time. Isso daí é questão que os caras ainda estão levando a FIFA e tal, porque eles não vão querer ficar dois anos num clube sem disputar o EFA Champions League, que é o maior campeonato do mundo, né, melhor dizendo, o campeonato europeu. Então os caras não vão querer ficar ali na equipe, sendo que eles não vão disputar o campeonato. Ali é vitrine, são dois anos tempo de exposição, é muita coisa que acontece. Então pode ser que facilite a saída do Gabriel Jesus. A Juve, ela tá pretendendo pagar 300 milhões de reais, que seriam 70 milhões de euros, uma puta grana. Então daria certinho para o Palmeiras, o Palmeiras receberia 5% desse valor. Então seria uma boa, seria ótimo. O crescimento do Gabriel Jesus, que vai jogar ali com o CR7. O Gabriel Jesus no City, por mais que todo mundo fale que ele jogue bem, que ele desponte, que ele seja uma atração ali, um jogador diferenciado, ele ia acabar não tendo muito espaço, porque a concorrência é muito grande no City. O City tem muitos atacantes, né? Fica um pouco difícil para ele. E aí, o que vocês acham disso? E o Palmeiras fez sondagem por Inácio Rodrigues, uruguaio de 23 anos. Ele joga no Liverpool. O cara é bom, bom mesmo. Hoje ele tem 23 gols marcados em 34 partidas disputadas. Ele ainda foi o carrasco do Bahia lá na Sul-Americana de 2019, que acabou eliminando os caras, né? Acabou com o jogo. Bom, o Inácio, cara, é um centroavante raçudo, é um cara que vai para cima. Ele é, mano, é um cara que pode fazer o diferencial no ataque do Palmeiras muito diferente do que foi o Borja. Muita gente pode falar, mas o Borja veio e não deu nada certo. Certo, só que aí você vê uma quantidade de gols que ele tem nesse tempo. Um jogador de 23 anos, vocês viram 23 jogos em 34 partidas. É o que ele tem hoje e isso daí é importante, esses números. São importantes esses números. Para vocês terem uma noção, o Ramírez, ele foi destaque do pré-olímpico da seleção uruguaia que acabou conseguindo a classificação para a Tóquio. Ele ainda marcou dois gols no torneio sul-americano da Argentina na Colômbia. Em 2016, ele chegou no final da Libertadores, sub-20, que acabou perdendo para o São Paulo, o Dinéres. Então, cara, você vê aí o cara, ele está sempre numa constante, chegando em final, artilheiro, pode ser um jogador diferenciado, tem tudo para dar certo. Se vocês querem ver os lances dele lá no meu outro canal, eu deixei um vídeo com informações, com tudo dele lá, com vários lances que podem ajudar vocês terem uma ideia, uma noção como esse cara joga. E a novela Rony pode estar chegando ao final, últimos capítulos, torcedores. Então é o seguinte, como eu já trouxe em outros vídeos, o Rony estava para sair do cap, aí entrou o Corinthians na negociação. Na realidade, estava o Corinthians e entrou o Palmeiras. Nisso daí, ficaram esperando o Corinthians arrumar a grana, o Corinthians não arrumou, aí o Palmeiras chegou a se acertar com todo mundo, o Rony estava afastado no sub-20, ele estava jogando ali com a rapaziada sub-23 por aí, tanto que ele nem fez a pré-temporada com o cap. E hoje ele já foi reentregado ao time principal, ele assinaria o contrato com o cap, ele jogou a Supercopa contra o Flamengo, só que ele não jogou nada e depois disso, eu não sei se conforme o Petralha voltou, que ele estava ali ausente, que ele estava internado, o presidente do cap voltou, a negociação parou dos caras. Bom, o Palmeiras aí chegou a um acordo com o cap. O que vai ser isso? Isso vai ser assim. O Palmeiras é a mesma proposta, só teve uma mudança. O Palmeiras pagaria 6 milhões de euros em 4 vezes. O cap achou que era, pô, meu, 4 vezes é demais. Aí o Palmeiras vai abater a grana do Carlos Eduardo, que é aquele empréstimo de 1.5 milhões de euros, vai abater essa grana lá. Então o Carlos Eduardo vai ficar meio que definitivo, e nisso daí o Palmeiras acaba ficando com o Rony. Só que a treta maior são os staff do jogador, o jogador com o cap. Porque o cap, ele está querendo dar menos do que o jogador e os empresários querem, só que os caras querem 50%. O cap falou, não, 50% eu não vou dar. Então aí o Palmeiras já conversou com eles, já até bateu um fio para o cap e falou, ó, o Rony, ele quer diminuir isso daí, então os caras querem chegar a 2 milhões de euros, então parece que o Rony e os empresários, a galera dele, o staff, vão receber 2 milhões de euros, e o cap vai ficar com o restante. Cara, maravilha, ótimo, acertou? O salário aqui dele é maior do que era lá. Lá ele ganharia 400, 400 e pouco. Aqui ele vai ganhar 500 mil reais, é um salário de jogador aí que tem que chegar e decidir. Tem que decidir, torcedor, não tem jeito. Na minha opinião, eu não aceitaria mais negociar com ele, não aceitaria, porque o cara não tem nem proposta de fora, a mídia já colocou muita coisa em cima do Rony, é uma loucura isso, ninguém mais aguenta falar, mas o que sabemos é isso, é isso que a gente traz para você. Fechou, torcedor? É o seguinte, então, se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o like, clica no sininho, clicando no sininho, vocês recebem todas as notificações deste vídeo. Deem uma passada na Connect Plus para assistir os Jogos do Verdão. Vamos nessa, um grande abraço e falhou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend